De 11 de janeiro até o dia 16, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social lançou um edital para a seleção simplificada e contratação temporária de profissionais para atuarem no âmbito do programa Criança Feliz. Ao todo, 396 pessoas se candidataram e passaram pela última etapa que foi a prova. A aplicação aconteceu na escola IEP e teve uma duração de um pouco mais de duas horas. A exigência foi, em primeiro lugar, ter o ensino médio completo, anexado ao currículo e uma prova de redação, que o tema era relacionado a como lidar com crianças e fazer uma dissertação sobre o tema exigido pela organização do seletivo. A prova exigia dos candidatos conhecimentos básicos para uma seleção ainda mais rigorosa para as pessoas que irão compor as vagas. Ao todo, serão 40 contratações temporárias. Nós vamos fazer a seleção das pessoas que irão ter uma capacitação, no primeiro momento, as pessoas que irão ser selecionadas. Vai ter uma capacitação e depois eles irão para o campo atuar, fazer a função deles, que realmente exige o seletivo. Assim que aprovados, os contratados passarão a visitar as residências na sede e zona rural. Para o secretário da parte, Eliseu de Tantã, o processo democrático e transparente marca o início dos seus trabalhos à frente da secretaria. Depois do contratado, nós vamos passar por uma qualificação para andar nas casas do município de Pinheiro fazendo um recenseamento, onde tem criança, gestante, principalmente criança e gestante, para trazer até a secretaria para que a gente possa ver quem precisa de um benefício, quem pode estar entrando no programa social. Então, esse será o trabalho dos recenseadores do município de Pinheiro. É, tem uma comissão, tanto da educação como da assistência, que vão selecionar as pessoas que serão escolhidas para fazer parte do quadro do programa Criança Feliz.